Ministério da Cultura e Correios apresentam Exposição Multimídia O Que Queremos Para o Mundo Diversão gratuita para todas as idades O Centro Cultural dos Correios De 10 de setembro a 7 de novembro De segunda a sexta, de 10 às 18 horas E sábado, de 10 às 14 horas Rua Marechal Deodoro, 470, Juiz de Fora Rua Marechal Deodoro